Música Porra brother Você me derrubou brother Boa noite meninas, meninos e outros Tudo bem com vocês? Atrasado, atrasado, atrasado Perdi o horário pra sair junto com a galera do Loucos por motos de Macaé Rumo ao Ostra Cycle 2015 Encontro de motos aqui na cidade de Rio das Ostras Norte Fluminense Região dos Lagos Aqui no Rio de Janeiro A galera já chegou no evento Então Vamos até lá Solamente Eu, vocês e Deus Não vou calibrar pneu Não vou fazer nada Não vai dar tempo Oh 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 da Kombi Ajuda aí brother Vamos Nossa E vamos na Caminhadinha De leve É isso aí galera Eu vou desligar a câmera aqui Apesar de que eu estou com bateria reserva aqui né Vamos filmar até mais um pouquinho ali na frente A compra desliga Depois lá no evento eu ligo novamente quando estiver chegando Vamos ver se a gente vai encontrar aí uma galera que vem pra cá Hoje eu sei que não Mas por exemplo No domingo Meu life RJ Senhor taxista Respeite o semáforo Porque se não A gente cai E aí Fica complicado Até gasolina Vou ter que pôr Cara Cacilda Tá bom E vamos que vamos Ainda bem que eu coloquei a jaqueta Porque só de camiseta estaria frio E aqui na frente nós temos uma série de pedregulhos no chão Porque eu passei hoje aqui de carro Caralho 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 Porra brother Quase você me derrubou brother Porra Que isso cara Tu não tem nem carteira né brother Porra cuidado irmão Você quase me derrubou Puta que pariu galera Essa foi foda O cara do moleque Bicho Aqui as pedrinhas que eu falei pra vocês Estão fazendo o recapiamento aqui da pista Tá vendo Aqui vai dar pra vocês perceber Tá tudo arranhado aqui O asfalto E aí ali tava cheio de pedra Perigoso pra quem passa de moto A porra brother Vocês viram O cara quase me derrubou Bicho Ele passou colado em mim Cara de moleque Que não deve ter nem carteira Eu não consegui ouvir Mas acho que ele Não tem nem carteira de habilitação Esse porra Cacete cara É impressionante isso É uma irresponsabilidade Sem tamanho Tá andando tão tranquilo Se não dá galera Se não dá Se não dá Se não dá Saí de perto até porque puta que pariu Mas tá bom, tá bom, tá bom Tô indo ali encontrar os colegas Contar umas histórias Esse é o que vale Mas aí eu tava falando da galera que vem Então assim, no domingo É praticamente certo aí Porque já tava todo um planejamento montado Mas certo, certo só quando a galera chega Mas pô, New Life, RJ Hornet Sofrimento, RJ Tô falando aqui o nome do canal deles aí Pra vocês poderem, se quiserem, entrar lá pra assistir os vídeos São canais muito top E... Carioca Motovlog Tá bem? Bem? Eu tô com a viseira um pouco aberta, né Vai fazer muito bem Então aí vem Carioca Hoje, talvez, já esteja aí, não sei Trovão Ronda Vem lá do Espírito Santo prestigiar o evento Eu não consegui conversar com ele hoje Pra saber se ele realmente conseguiu chegar Se tava tudo bem Mas... Logo menos a gente vai ficar sabendo se ele já está aí Vamos... Encontrá-lo pra ver aquele CVzão lindo E eu sei que tem um radar por aqui Não sei se eu já passei por ele Não, tá lá na frente Seu Ronda Seu Ronda Bom Então acho que vai ter uma galera top aí nesse evento Sem contar aí Tiago Silva Daquela Z1000 Que vive tomando pau aqui do CVzão Kakashi da 500 Vai ter mais uma galera que anda com a gente Mas que não tem canal É isso aí Se vocês vão poder acompanhar a galera Eu vou tentar fazer uma cobertura aí da galera Mostrar alguns lances do evento Acho que vai ficar legal A turma é animada Hoje na sexta-feira A combinação do pessoal foi que Viríamos sem as digníssimas E que aí amanhã Sabadão é dia de trazer As digníssimas conosco Então amanhã Todo mundo Quem tem é claro Porque quem não tem não vai trazer Com suas respectivas esposas Namoradas Ficantes Pegantes E sei lá mais o que vai aparecer Tem um colega aí do grupo O Ura O Ura Diz que vai apresentar o namorado dele pra gente O Ura ele é É um homossexual É assumido E aí ele prometeu que vai apresentar o namorado dele Aqui no Ostra Cycle Aparentemente ele vai fazer o pedido de casamento Pra oficializar Então aí a relação deles dois Aqui no evento de Rio das Rosas Vamos ver A gente vai acompanhar aí E coloca Faz a cobertura pra vocês No mais Vamos tocar a motoca Vou Cortar o vídeo por aqui E logo menos A gente se fala Novalamente Abraço Até o próximo vídeo Que será muito em breve Galera Valeu